Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tô vendendo grilo, 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 tô chegando pra cantar, quem quiser que me aguente ou se mande de uma vez, com licença, é a minha vez. Tô vendendo a prestação, mas pra comprar na promoção tem que falar com homem, mas de homem, homem salão. Tô vendendo grilo, 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 tô vendendo grilo. Tá babando com vontade de nadar na minha canja Pra me derrubar no chão Fala com o Mané Mané hoje não Você tem o seu fuscão Mas eu tenho o meu fusquinha Você só me faz fusquinha Mas eu faço fuscão Não tem nada bom Tô vendendo grito Tô vendendo grito Tô vendendo grito Tô vendendo grito Música comercial Pra estolar no catapal Tem que ser só isso O que é que eu vou agora, meu Deus? Pra rimar com isso Eu não sei por que razão Tô gravando mais um disco Se eu devia ir embora Pra Minas Gerais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Nossa Eu pedi, você veio no começo do programa Eu pedi pra todo mundo avisar Avisar os parentes, os amigos, as famílias Porque realmente o programa é Olha, hoje nós estamos lavando a alma Lavando a nossa alma Ouvindo, curtindo músicas Tocando músicas Que realmente Aquelas músicas que a gente gosta de cantar De ouvir quando a gente está com os nossos amigos E vocês todos Vocês todos, queridos amigos telespectadores São nossos queridos amigos Fazem parte dessa baranda Você é que está aqui Na frente dessa baranda com a gente hoje Tá bom? Vamos cantar mais um pouco? O que poderia ser? A gente vai fazer o Mamma Mia Que é um sucesso Nossa, isso aí é um sucesso Ganhou filme, ganhou teatro musical É, aproveitar pra convidar todo o pessoal Pra assistir o show de vocês Todos vocês aí assistindo Esse show maravilhoso que vocês estão fazendo Sim, queria deixar aqui o nosso endereço Arroba Abba The Music Instagram, Facebook Toda a nossa agenda está lá Os nossos vídeos Vocês vão poder curtir mais de pertinho Que beleza Que beleza Vamos cantar então? Vamos lá Abba The Music A CIDADE NO BRASIL Música Música O que vocês fazem? Trabalho muito bonito. Quero convidar todos a assistir o show do Abba The Music, tá bom? Estão todos convidados. Ô, Tonilson, você canta no teu show uma música de um ídolo meu. Puxa vida. Ô, rapaz, não é só seu, não. Você sabe que eu fiz uma versão de uma música do Roy Orbison, Pretty Woman. Ah, é? É, e eu sempre canto no meu shows. É uma maneira também de homenageá-lo, porque o Roy Orbison foi um... Além de ser um grande artista, compositor, músico, inspirou os Beatles. Inspirou. Inspirou muito os artistas. E foi uma pessoa que teve que lutar com muitas dificuldades, tanto na vida pessoal, como com a mídia também, que não ignorava ele, excluía ele de todos. Só no final da vida dele que fizeram o resgate da obra dele. É, só no final mesmo. E que acabou sendo reconhecido. E tanto é que com essa música que eu vou cantar agora, ele ganhou um Grammy. Depois de morto. Só que ele já tinha morrido. Só depois de morto. Que coisa, né? Esse cara teve uma vida muito sofrida. Ele era preconceituado pela grande mídia, pelos críticos também. Os Beatles faziam uma turnê, que era essa turnê lá pela Europa, com vários artistas. Quatro, cinco artistas se apresentavam. E os Beatles entravam depois do Roy Orbison. É, isso. Eles ficavam atrás da cortina, assim, esperando a vez deles, os Beatles, e olhando o Roy sozinho no palco lá, eles falavam um para o outro assim, nossa, cara, o cara sozinho é o que ele está fazendo. Nós estamos ferrados aqui, né? Mas aí diz que depois que eles entravam também, aí quebrava tudo, né? Mas era assim, o Roy Orbison era um cara... É, eram fãs do Roy Orbison. Nossa, tem uma história até muito interessante, porque o Brian Aspen, empresário dos Beatles, fez uma proposta para o Roy Orbison, quando começou essa turnê, para ele deixar os Beatles encerrar. E dobraria o cachê. E dobraria o cachê. E ele aceitou deixar os Beatles encerrar. É, porque os Beatles encerravam mesmo, eles entravam depois do Roy Orbison. Bom, então vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. O Alton Nielsen, you got it. Nossa, meu Deus. O Alton Nielsen, you got it. Every time I look into your lovely eyes I see a love that money just can't buy I see a love that money just can't buy One look from you I drift away I pray I pray That you Are here To stay Anything Anything you want You got it Anything you need You got it Anything at all You got it Baby Anything you want Anything you need Anything you need Anything you need Anything at all I'm glad to give Meu amor para você Eu sei que você sente A forma que eu faço O que você quer Você tem O que você precisa Você tem O que você quer Você tem O que você quer Anything at all Anything at all Got it Ei, rapaz, Roy Orbison Roy Orbison, meu Deus Rogério Martins Sou muito sucesso Do Delton John, Crocodile Rock, Crocodile, que chama Uma infinidade Se você fosse escolher uma música agora Pelo menos um trecho Porque o programa está chegando quase que ao final Qual que você escolheria Que toca realmente o teu coração Eu vou fugir um pouco dos anos 70 E vou para os anos 80 Não tem problema Porque tem uma música que me toca muito, muito, muito Desde a primeira vez que eu ouvi até hoje Eu não canso de ouvir essa música É a música que o Elton John fez em homenagem a John Lennon Chamada Empty Garden Eu vou fazer um trechinho dela aqui Para relembrar Crocodile Matisse Eu vou fazer um trechinho de Música E o que é isso? Esse pequeno, fechado aberto em uma porta de brownstone E no caixa de salvo E nada se cresce Mais O que é isso? Deve ter sido um jardim E o que cuidava A vida de caralho E a grande 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 Amém. 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 Então, o Raul ficou mordido, não é, quando eu fiz isso. Meu Deus do céu. E ele respondeu com aquela música. Não sei se você canta, que ia falar assim Não sei de que lado estão certos cabeludos Se é da direita ou da esquerda Que a gente não pode cochilar Que o cachimbo, eles vêm e pegam o cachimbo Ele fez essa frase aqui Não, não, dessa música, né? É, dessa música Tá vendo tanto cabeludo esquisito Tipo estereotipado Já não sei se é da direita ou tá traseira Já não sei, mas de lado de que lado É isso aí Mas então, aí ele fez essa música pra me cutucar Porque isso era uma brincadeira que a gente faz Como você falou no começo do programa A gente brincava um com o outro, fazia provocações E isso dava um efeito danado Embora a gente nem usava Essa palavra marketing Mas era um marketing danado Inteligente Criava uma competição Entre os dois grupos de fãs Das torcidas Aí depois eu fiz o Para o Mundo Que Eu Quero Descer Para o Mundo Que Eu Quero Descer Não aguento mais escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Aí ele me respondeu Ele me cutucou com a... Eu também vou reclamar Faz um pedacinho que ele fala de mim Mas é que se agora Pra fazer sucesso A vender discos e protesto Todo mundo tem que reclamar Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo Que eu quero descer Então Você sabe que Ele cutuca várias pessoas Não só eu Belchior Nessa música Belchior Hermes Abquino Rita Lee também Rita Lee Então O Raul era irreverente Provocador mesmo Porreta E Aí eu respondi para ele Uma música Eu falo assim Quero todo mundo cantando comigo Quero todo mundo entendendo o que eu digo Quando eu disse que estava tudo errado Alguém dos imbecis me tiraram o pelo Pra surpresa minha Um dos meus colegas Sentiu até dor de cotovelo Quero todo mundo cantando comigo Que foi junto com o Jean Garfunke Que eu fiz essa música para provocá-lo Mas aí nós começamos a viajar juntos A trabalharmos juntos Fazemos shows juntos Eu fui contratado pela Poligrã Comecei a compor também com o Paulo Coelho E a gente acabou ficando muito amigo Não tinha mais sentido aquelas provocações Sabedoria e inteligência, né? Mas foi uma época muito bonita Muito bonita mesmo Vamos mais uma vez Interagir com a Clarissa Lá em São José do Rio Preto E com todos os nossos queridos amigos Internautas Do Facebook, do Instagram E também do WhatsApp Vamos lá? Vamos lá O pai falou que tinha mais alguns recadinhos A Day mandou assim Eu era muito jovem ainda Mas lembro das músicas que marcaram minha adolescência No final dos anos 70 O Adel Santos mandou Pra mim foram os anos em que morei em Brasília E lá tive o grande privilégio de conhecer o Silvio Brito Quando ainda menino No ginásio Brasília Hoje, La Salle E dos bailinhos realizados nesse mesmo colégio Tempos maravilhosos e inesquecíveis Nossa Mas o Antônio Borba Nossa, o Antônio Borba Que manda recado pra gente Mandou assim Saudades desses tempos inesquecíveis Onde pude viajar e fazer show por muitas cidades E um em especial A inauguração do bar Covil Do meu amigo Silvio Brito em Varginha Acho que vale a pena ser contado a esse bar, viu? Um beijo Um beijo carinhoso, querida E muito obrigado mais uma vez pela participação, viu Clarice? É, o Antônio Borba, querido amigo Querido amigo mesmo Bom, vamos finalmente ao nosso quadro Supermágico Onde a gente vai revelar pra vocês Mas vou dar mais umas dicas Pra ver quem não acertou ainda Consegue acertar Vamos lá pro nosso quadro Supermágico? Vamos lá Olha lá, vamos lá Cantor Cantor Ator também É... Se não fosse... Dançarino Se ele não fosse cantor Eu ia juntar o Antônio Abujan Antônio Abujan? Onde? Que tal o André? Ele é cantor Brasileiro 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 Nada, gente Ninguém acerta Nelson Nelson Ed Nelson Não Olha A fisionomia veio A fisionomia que veio pra mim aqui Só que eu não lembro o nome Ah, sim Eu também Confesso que eu também Tá bom Então é cantor brasileiro Ator também E fez muito sucesso na década de 70 Deveria até ser muito mais lembrado Porque foi um fenômeno de sucesso no Brasil É o meu querido amigo Que esteve com a gente também No nosso programa Algum tempo atrás Sidney Magal Ah, o Magal Eu sabia que eu conhecia de algum lugar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Ela é bonita Seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder e me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu lugar E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar 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 É, Sidney Magal! Bom... Foi uma noite realmente inesquecível e maravilhosa Onde a gente pôde sonhar, imaginar Criar, né? Sentir Sentir-se elo de uma grande corrente Sentir-se embora pequena Parte importante do universo Sentir-se integrado A grandiosidade do todo Que permite a cada um de nós Imaginar, sonhar, criar e ser E aí finalmente perceber Que nesse mundo Aparentemente tão escuro E sem saída Existe sempre um caminho Existe sempre uma esperança Existe sempre uma alegria Existe sempre uma luz que brilha A todo instante no coração de cada um de nós Não importa a época Não importa que seja anos 60 Anos 70, 80, 90 Que seja o dia de hoje, né? Importa que a gente pode ser feliz A cada instante Muito obrigado Eu quero convidar todos vocês Pra gente terminar cantando juntos Já que a gente falou tanto do Raul, né? Que foi realmente uma das maiores expressões Dos anos 70 Eu quero terminar cantando Uma música dele com vocês Quero convidar todos cantarem, tá bom? Vamos lá? Somos malucos, né? Lá maior, tá bom? Vamos lá maior Somos malucos, beleza? Beleza, né? Enquanto você se força pra ser Um sujeito normal E vai fazendo tudo igual Menino Eu do meu lado Aperdendo a ser louco Um maluco total Mas de que forma? Na loucura real Agora Controlando nossa maluquice Misturada com a luz Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse, e esse, e esse E esse caminhão Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Deus tá bem Por não ser onde ir Controlando a nossa maluquice Misturada com a luz Se fez por mim Eu vou ficar Ficar com certeza A Maruco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Isso é silubrilo Isso é a honra Isso é rock'n'roll Isso é Deus Isso é o universo Alegria Alegria total Obrigado, Jesus Um beijo carinhoso Tudo de bom, que sejam sempre com Deus Tchau 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 Mamma Mia